Música Arrisco a dizer pra vocês que a década de 70 foi a melhor em termos de nascimentos de bandas grandiosas. Talvez porque o cenário fonográfico já estava amadurecido e as clássicas bandas surgidas nas décadas anteriores inspiraram novos jovens a se ingressar no mundo do rock. Talvez o surgimento do punk rock e heavy metal na segunda metade da década é o principal argumento pra defender essa tese. Nesse cenário todo surgiu a banda The Hannaways, composta por mulheres onde misturava o glam metal hard rock com pitadas de punk e muita sensualidade. Elas sofreram algumas represálias já que era uma novidade banda composta inteiramente por mulheres tocando um bom e velho rock'n'roll. Apesar da pouquidade, empresário oportunista e egos nas alturas, as The Hannaways durou pouco tempo, mas foi o suficiente pra ficar eternamente na história da música. Nesse vídeo vou contar essa história em mais uma biografia aqui no canal Flog Rock. Jeri Bob! Jeri Bob! Jeri Bob! Jeri Bob! Saudações galera! Aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar um aviso bem rápido e em dolor, então aguente firme! Que é pra você se inscrever no canal, pois dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, E se você quer continuar vendo esse tipo de conteúdo na plataforma, então apoie os criadores. Sem contar que o seu like, seu comentário e o seu compartilhamento ajudam demais. Outro aviso também é sobre as nossas redes sociais, estamos investindo no Instagram para criar conteúdos exclusivos, então seria uma honra ter você lá também. Enfim, agora sim, chega de enrolar, prepare o santo grau, fique treiks e... vamos nessa! Era uma vez em Los Angeles, na Califórnia, lá em meados de 1975, uma garota rebelde chamada John Mary Lerkin, de 17 anos de idade, vivia tocando guitarra e aprendendo por conta própria. Depois de diversas frustrações de professores querendo ensiná-la a tocar violão e alegando que mulheres não toca rock, John Mary, que a partir de então passou a se chamar artisticamente de John Jat, porque soava mais bonito, tinha convicção que queria fazer rock e viver disso. Na mesma época, em paralelo, tinha uma jovem baterista chamada Sandra Sui, um pouco mais de 15 anos de idade, costumava se apresentar como Sandy West. Seu interesse ao rock e a música em si começou cedo, pois com 9 anos de idade ganhou uma bateria de sua avó, e a partir de então passou a tocar em conjuntos musicais nas escolas que estudava. E claro, assim como John Jat, ela também tinha pretensões de montar uma banda só com mulheres. Quem também estava pensando em montar uma banda só com mulheres era um empresário e produtor chamado Kim Foley, que na época ele já tinha um certo nome nos bastidores do cenário fonográfico. Já havia produzido bandas que no futuro revelou artistas como Frank Sapa e Richard Blackmore. Também já fez colaborações para bandas como Kiss e Alice Cooper. Em 1974, fez um anúncio procurando músicos mulheres para montar uma banda. Acontece que o cenário era tão escasso de mulheres que ele não recebeu nenhuma resposta sobre o anúncio. Em 1975, o caminho dos três iriam se cruzar basicamente na famosa Sunset Strip de Hollywood, em uma casa chamada Raybon Bar em Grill. Lá era o ponto de encontro de diversos rockstars e amantes de rock. E um desses frequentadores era exatamente o Kim Foley. Por ironia do destino, a John Jat e Sandy West também começaram a frequentar essa casa. Nessas idas e vindas, Sandy West abordou o Kim Foley sobre suas habilidades na bateria e seu interesse de fazer parte de uma banda. Pouco tempo depois, John Jat foi atrás dele também com o mesmo propósito. Então, Kim Foley estava, digamos, com a faca e o queijo na mão e uniu as duas garotas, sendo os pilares da nova banda que iria nascer. E, convenhamos, naquela época, encontrar garotas que se interessavam em tocar rock era praticamente impossível. Quando tinha, eram facilmente recrutadas por bandas e empresários e produtores. E outro ponto também tinha muito preconceito com relação a isso. Mas, a sacada de Kim era montar uma banda exclusivamente composta por garotas e faltava mão de obra para completar o grupo. Ele então recrutou a baixista Mick Steele. Mas ela ficou pouco tempo na banda, alguns meses para ser exato, suficiente para gravar algumas demos. Mick Steele saiu antes mesmo do sucesso, mas anos mais tarde fez diversas acusações contra Kim Foley, explicando o porquê de sua saída precoce da banda, relatando algumas acusações que algumas eram até que normal para uma banda com divergências musicais e criativas, mas também teve outras acusações sérias e mais pesadas e revoltantes, como propostas para fazer a arte do coito, se é que vocês me entendem. Com a saída de Mick Steele, o Kim Foley pediu para John Jet e Sandy West continuar ensaiando, enquanto isso ele iria compor e buscar mais garotas para completar a banda. Agora, com duas integrantes, ele começou sua caça visitando diversas casas de shows e divulgando anúncios em lojas de discos e todo lugar que atrai o público-alvo que ele procurava, que era Garotas que Curtem Rock. Nessa empreitada, quem se candidatou foi Lita Ford, uma guitarrista virtuosa muito inspirada nos trabalhos de Heath Blackmore, na época guitarrista da banda de Purple. Lita Ford também, já com seus 16 a 17 anos de idade, foi recrutada para a banda e passou a ser a segunda guitarrista do grupo, focando mais nos solos e vocal de apoio. Respondendo ao anúncio de Kim Foley, pouco antes de Lita entrar na banda, a Jacqueline Luizzi, ou melhor, a Jack Fox, tentou uma vaga de guitarrista, mas foi reprovada, já que a escolhida proposto foi a própria Lita Ford. Porém, a mesma passou a ter uma oportunidade no contrabaixo, após a breve e rápida passagem da baixista Peggy Foster, que saiu por motivos não tão bem esclarecidos. E agora sim, Jack Fox ingressou na banda assumindo o contrabaixo e completando a cozinha do The Hannaways. Apesar de John Jett conseguir tocar e cantar, o produtor visionário Kim Foley queria uma cara para a banda, uma garota para assumir o vocal interino, um rosto angelical e, ao mesmo tempo, como uma atitude rebelde. Kim Foley, então, conheceu Sherry Curry, na época com 15 anos de idade, ofereceu para ela uma oportunidade de fazer uma audição para ser a vocalista da banda que ele estava produzindo. Ele estava convencido que ela era a pessoa ideal para ocupar o posto e era preciso apenas moldá-la para se adequar à sonoridade do som ideal da banda das garotas do rock, já que Sherry Curry tinha muita influência do David Bowie e o Kim Foley queria algo mais agressivo, digamos assim. Sherry Curry, por fim, já com interesse de seguir uma carreira artística muito inspirada no seu ídolo, fechou a primeira formação da já nomeada banda The Hannaways. Sobre a audição de Sherry Curry, eu deixei para falar nesse capítulo do lançamento do disco, pois, logo na sua audição, foi feita exatamente a música de abertura do disco e talvez o maior sucesso da banda, que foi a Cherry Bomb, fazendo uma alusão ao seu nome, gerando um trocadilho com a palavra cereja e o seu próprio nome. A música foi bem executada e foi a escolhida para ser o principal single do álbum de estreia. Através da gravadora Mercury Records com a produção de Kim Foley, The Hannaways lança em 1º de junho de 1976 o álbum auto-intitulado, dividindo os vocais principais entre Sherry Curry e John Jett. Um detalhe é que Kim Foley chamou o baixista Nigel Harrison da banda Blonde para gravar o disco, já que ele achou que a Jack Fox ainda não estava preparada. Entre os destaques fora a música Cherry Bomb, que foi um grande sucesso, temos a música You Drive Me Wide. Temos também uma versão da música Rock'n'Roll de Lil Hedge, que confesso, achei melhor que a original. American Nights, composta pelo Kim Foley, na minha opinião, a melhor música do disco. E claro, não posso deixar de destacar de novo a música mais conhecida, que é a Cherry Bomb. Sobre a recepção do disco, a princípio foi morna, mas conforme a banda ia se apresentando e mais pessoas conhecendo o álbum, passou a vender cada vez mais. Outro detalhe também é que, nas apresentações ao vivo, a banda se destacava muito, tirava aquele já preconceito de meninas adolescentes indefesas. A banda passou a ser conhecida nos arredores de Los Angeles, mas faltava o sucesso em todo o país e automaticamente o reconhecimento mundial. E para isso, teve a necessidade de lançar um álbum de inéditas. Com um som um pouco mais amadurecido em termos de composições e embalado pelo recém-movimento punk, as The Hunaways lança em 1977 seu segundo álbum, o Queens of Nose. E só um parêntese aqui, que disco sensacional! Os duetos envolvendo a John Jett e Cherry Curry foram mais explorados, apesar que sempre temos uma das duas como vocal principal. Destaques para a faixa título que inicia a bolacha. A música Take It or Leave virou um clássico também e vale a menção aqui nesse vídeo. O disco também conta com uma balada chamada Midnight Music e vimos uma Cherry Curry cantando uma música mais calma, que era um pouco raro, digamos assim. Outro destaque também vai para a música Hollywood. E por último, a música Heart A Beat, escrita por Cherry Curry, Lita Forger, Kim Fowley, Jack Fox e Early Monkey. Essa que gerou o primeiro desentendimento entre Fox e Curry. Uma dessas discussões era que quem seria o vocal principal e quem seria o ídolo homenageado, sendo que Lita Forger e Jack Fox tinham planos de dedicar para a Joy Ramone. Mas, em última hora, sem a Fox saber, o Kim Fowley, junto com a Cherry Curry, alteraram a melodia e a música foi dedicada para David Bowie. Esse foi um dos fatos em que a banda não teria mais a mesma formação no futuro, mas, independente disso, essa canção é um clássico. Enquanto os Sex Pistols estavam dominando a Europa e o Ramones a América, as garotas do rock voaram longe e bota longe nisso, pois elas foram para o Japão e lá conquistar o cenário musical da Terra do Sol Nascente. Por mais que nos Estados Unidos as The Hannaways estavam com ótimas vendagens e recebendo ótimas críticas, a turnê no Japão foi um sucesso e, ao mesmo tempo, desgastante. As garotas estavam vivendo, literalmente, uma bitomania na Terra do Sol Nascente. Essa turnê no Japão rendeu um registro ao vivo auto-intitulado o Live in Japan, um dos melhores registros ao vivo, na minha opinião, ainda mais se retratando da época que foi gravado. Antes mesmo de acabar a turnê do novo disco, a banda estava passando por momentos conturbados, mesmo vivendo o maior auge. Talvez a poquidade das garotas e o oportunismo do empresário Kim Foley, bem como um ensaio fotográfico feito por Cherry Curry sem avisar as demais integrantes da banda, foram os fatores que ocasionaram as principais saídas de integrantes e o início do fim das The Hannaways. Antes de acabar a turnê de 1977 lá no Japão, a baixista Jack Fox deixou a banda. Ela estava percebendo que o sucesso e o tamanho que a The Hannaways estava fazendo não era equivalente ao que as integrantes da banda estavam recebendo, inclusive ela, sendo que algumas vezes elas passavam por alguns perrengues desnecessários, como falta de dinheiro. Também ela acusou que foi abusada pelo empresário Kim Foley. Exatamente mais uma ex-integrante estava alegando este fato. Rapidamente no seu lugar foi recrutada a baixista Vic Blue. Após uma audição às pressas e assim a banda tocou no Festival da Música de Tóquio em 1977. Ainda no mesmo ano a vocalista Cherry Curry saiu da banda com desentendimentos adivinha com quem? Sim, o empresário Kim Foley. Cherry Curry também se desentendeu com as outras garotas já que a mesma por ser a vocalista estava aparecendo mais nos holofotes, sendo capa de revista e usando sua imagem como sex symbol apesar de ser menor de idade. As saídas de Curry e Fox sacramentou o fim da formação clássica do The Runways mas os pilares da banda ainda continuavam como a baterista Sandy West e as guitarristas Lita Ford e John Jett. E completando com a baixista Vic Bluey apesar de recém-chegada se encaixou perfeitamente ao grupo já sobre a contratação de uma nova vocalista foi descartada pois a John Jett assumiu o vocal principal de todas as canções assim a banda virou um quarteto clássico. Em outubro do extenso ano de 1977 com a formação atual do capítulo anterior as The Runways lança o terceiro álbum de estúdio e na minha opinião o melhor estou falando do inesquecível Waiting for the Night disco que já anunciava como seria uma possível carreira sola da John Jett apesar de ser considerada um fracasso nos Estados Unidos isso mesmo o álbum fez sucesso somente na Europa mas apesar deste fato teve alguns destaques como a música Little Sister faixa que inicia o disco outro destaque também vai para a música Gotta Get Out Tonight que tem como principal característica o seu riff de guitarra o single School Days responsável pela divulgação do álbum e ficou várias semanas nessas paradas de sucesso da Europa e virou um dos clássicos da banda outro destaque também vai para a faixa título e também para encerrar as indicações de destaques do disco vale a pena citar as músicas Westin e Waiting for Me uma das melhores desse álbum De fato a ausência de Sherry Curry na frente da banda surtiu um efeito negativo com relação às vendagens outro ponto também é que as outras bandas compostas por mulheres estavam fazendo sucesso na época e o punk rock estava mais forte do que nunca esse disco foi o que teve menos participação do empresário Kim Foley e mais da própria banda aqui vemos o poder criativo das garotas e por falar de Kim Foley pouco tempo depois o empresário não fazia mais parte da banda sua saída já era esperada além das saídas de Curry e Fox que deixaram a banda por conta do empresário o restante da banda também não queria mais ele acusando em levar a maior fatia dos faturamentos que a banda gerou para o seu lugar foi contratado o empresário Toby Mammis sinceramente eu não sei como pronuncio o nome dele mas que já havia trabalhado com as bandas Blonde e Suzy 4 agora com menos participação criativa e sim com mais participação de gerenciamento e agindo somente nos bastidores como agendas de show e questões burocráticas como deve ser um bom empresário agora com um novo empresário e uma formação que estava brigando com menos frequência a banda resolveu lançar mais um disco para tentar alavancar sucesso nos Estados Unidos novamente e olha que estamos falando pouco tempo depois o primeiro álbum sem a influência de Ken Fowley foi produzido e lançado em 1978 e durante sua gravação a baixista recém-chegada a Vic Blue saiu da banda por problemas de saúde porém chegou a gravar algumas canções e Lita Ford completou o baixo das que faltavam outro detalhe também foi que o produtor contratado o John Alcock por alguma razão não foi com a cara da John Jett e estava sabotando a mesma sugerindo mais solos e back vocals das demais integrantes no lugar de Vic Blue foi chamado a baixista Lauriemick Alistair então com a formação completa foi lançado o disco Andy Null de Hannaways esse finalmente lançado em novembro do mesmo ano porém não foi disponibilizado nos Estados Unidos coisa que atrapalhou muito as vendagens e o futuro da banda mesmo com todos esses contratempos o disco é bom sim e conta com alguns covers como a música Mama We're All Crazy Now do Slade Também temos um outro cover dessa vez dos Beatles a música Eight Days A Week Outro destaque também vai para a faixa de abertura a Saturday Night Special música com refrão e riffs de guitarras inesquecíveis houve desacordo entre as integrantes da banda pelo estilo musical a ser seguido John Jett queria que a banda tomasse uma mudança musical sendo um pouco mais punk rock e glam rock enquanto Leita Ford e Sandy West queriam continuar a tocar um hard rock e heavy metal nenhuma aceitava o ponto de vista da outra então a banda fez o seu último concerto na véspera de ano novo de 1978 no Col Palace perto de São Francisco e oficialmente vindo a se separar em abril de 1979 garotas muito jovens excesso de drogas e egos abusos do empresário oportunista e muitas brigas internas se uma banda composta por amigos e de forma natural já tem tretas e desentendimentos o que esperávamos de uma banda composta inicialmente visando apenas o lucro sendo que os pais das integrantes muitas vezes alegaram que tiveram várias promessas não cumpridas como incentivar os estudos das garotas e dar suporte básico nas turnês The Hunnamers não era uma banda técnica mas tinha atitude e muito rock'n'roll nunca mais vamos ver um fenômeno do gênero e olha que faz tempo sobre que fim levou as integrantes do The Hunnamers talvez eu faça um vídeo somente disso caso já exista vou deixar linkado no comentário fixo ou no tradicional card comente aí embaixo se você já conhecia essa banda qual outra banda composta por mulheres você gosta no mais eu conto muito com seu like e sua inscrição caso não é inscrito aqui no canal é claro compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do rock eu vou ficando por aqui falou e até breve o rock'n'roll o rock'n'roll o rock'n'roll o rock'n'roll